Música Eu vim com a outra parceria E cantar uma boa melodia Apresentar uma boa canção Apresentar uma boa canção Eu vim com a outra parceria E cantar uma boa melodia Apresentar uma boa canção E cantar uma boa cura a tradição E cantar um pelo nosso mundo de mim É porque a plaveu do Padre é mar E cantar uma boa recepção E cantar uma boa recepção E cantar uma boa melodia E cantar uma boa melodia E cantar uma boa cura a tradição Abenção do nosso Pai amado E também o treino Joga mesmo a nossa direção Joga mesmo a nossa direção Corrido do Pai amado Que é um lado puro que bateu na missão Que é um lado puro que bateu na missão E eu estou aqui firme com meu parceiro E vão fazer ao dia inteiro A minha hora e o padeiro Porque no nosso lar a pé teca não vai lutar Porque no nosso lar a pé teca não vai lutar Eu já falei o nosso paixão É muito importante agora eu vou falar Eu vou saudar e desço a sua família E minha rodinha lá eu vou cumprimentar E minha rodinha lá eu vou cumprimentar Eu sou da sua resposta Maria Sei que ela está com alegria E minha rodinha lá eu vou cumprimentar E minha rodinha lá eu vou cumprimentar Ela é a caixão minha E o derri vai a ver sua cama Que eu derrima e abenço a dama Com o seu esposo querê Que é uma pessoa que não curtei Porque eu vou abrir aqui e entrar Com o seu filho que não vai dar aqui e aqui é para Eu sou um aviado, ele já riu, eu vou mudar o dia E hoje ele é de um pouco de paz Temos a medalha, sempre vai ganhar Temos a medalha, sempre vai ganhar Eu tenho um vento, a sua família tem muito hábito Eu tenho saudade, a sua esposa Maria Guilherme Eu sou uma dona, eu vou falar Eu tenho saudade, a sua mulher tem muito hábito Eu tenho saudade, a sua esposa Maria Guilherme Eu tenho saudade, a sua mulher tem que entrar Eu posso abraço e eu melhor me deixar Eu posso abraço e eu melhor me deixar Eu posso abraço e eu melhor me deixar Eu quero ele já na clave, a minha que presente está Eu quero ele já na clave, a minha que presente está Eu tenho saudade, a sua família tem muito hábito E a pele que der a raia, ele ficar com alegria Que o amor é a arrumação pra você ser legal E a tua arrumação pra você ser legal Amor é bom que eu não vou gostar de me ajudar Que o amor é bom que eu não vou gostar de me ajudar Que a vida não vou alegrar Que o amor é bom que eu não vou dar Que o amor é bom, que o amor é bom Que a vida não vai dar pra você Vai me perder em dinheiro Eu vou na paz de passar Mas eu venho, meu querido, só na parecia passar Será que eu venha a direita que eu via Aqui na minha barra eu vi cantar E nós precisamos aqui, mas é que eu amava E nós precisamos aqui, mas é que eu queria Eu não queria, eu com outra parceria E cantar uma melodia Acrescentar uma boa canção Acrescentar uma boa canção Eu não quero, você gosta muito de folia A encorrente é em suas moradinhas E que vocês não levam a tudo na tradição Levam a tudo na tradição Eu não quero, eu sou o mundo que diria É porque eu só tenho outro padrão Porque tem uma boa recepção Eu tenho uma boa recepção Ele está muito feliz Com seu nome por pedir E mais uma julidão da condenação E mais uma julidão da condenação A bênção do nosso Pai amado E também nos temado Abençoar a nossa igrejação Eu vou dizer pra gente pedir Que é o lado duro que vai jogar na pesquisa É o lado duro que vai jogar na pesquisa Eu estou aqui e como eu passei O material que nem tem vai me rolar no padeiro Porque no nosso lado da festa é cada um prazer Porque no nosso lado da festa é cada um prazer Parabéns do meu!